E no vídeo de hoje nós vamos fazer o desafio das 3 cores Sejam bem-vindos à coisa que eu sou a Luísa E no vídeo de hoje nós vamos fazer roupinhas de Barbie com 3 cores de massinha E se vocês querem ver como é que vai ficar já Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, dá as notificações e ensina nas redes sociais E vamos ao nosso vídeo! E vamos sortear quais são as nossas 3 cores Primeiro a Lu Essas aqui são as cores Fecha o olho Milady Vamos aqui embaralhar, sai, vamos embaralhar Pronto, vai lá 1, 2, 3 Hum, gostei Bem lindo, vai lá Lulu, agora tira o outrozinho Gente, eu queria ter mesmo, mas Já que foi o escuro né Vamos lá, vamos embaralhar aqui pra Lu Vai 1, 2 e 3 Uau, também foi bem legal, foi bem gostoso Tá parecido, olha Não pode trocar É bem parecido, só que não é as cores mais escuras É Não pode trocar, mas eu vou fazer uma coisa Eu vou dar mais uma massinha de brinde Então vai ser o desafio das 4 coisas 4 não, vão ser 3 cores mesmo Só que o brinde que eu vou dar pra vocês vai ser uma massinha com glitter Olha que lindo pessoal Essa daqui são as mesmas cores que elas tem, só que com glitter Então uma dessas aí vocês vão escolher com glitter Qual você vai, veja qual você vai querer e dessas 3 cores aqui você vai pegar a mesma cor com glitter Só uma e você vai... Certo Mas você não tem essa, você tem que pegar essa Porque é claro Essa é uma escura e essa é uma cor Então vamos lá né, vamos começar esse desafio Então pessoal, essas aqui são as minhas cores Essas aqui são as cores da Laura E a Laura já começou Vamos lá, eu quero ver quem vai ganhar esse desafio Qual vai ser a roupinha mais bonita E quem tá fazendo pra Lulu deixa muito, muito like Quem tá fazendo pra Laura se inscreve no canal Vamos lá Cadê a criatividade de vocês? Deu branco já? Concentração ao máximo Olha só Mais um brinde Primeiro foi o massinha com glitter Agora eu vou trazer mais uma coisa pra vocês Pra facilitar e melhorar bem aí essa criatividade Olha só Embaixo com alguns acessórios de massinha Faquinha, algumas coisas que deixa texturinha na roupa Vamos lá Quero ver qual que vai ficar mais legal Aí past schwer Essa é uma coisa apenas contada A mesma coisa que eu ia trazer ira-l E assim ficou pronto. Gente, o meu tá ficando bonito, não tá? Olha só, eu tô quase terminando o meu. Você tá quase terminando. Eu só tô fazendo os toques finais. Você já está nos toques finais e eu já quero ver tudo pronto. Essa roupa vai o que? Um esporte fino? É esporte? É casual? Dia a dia? Não sei, dá mais por dia a dia do que os outros vestidos. O meu é de shopping. A roupa valei pro shopping? Uhum. Que legal! Eu tô quase terminando. E assim ficaram as nossas roupinhas. A minha foi uma saia verde com cinto verde com a fivela azul com glitter e uma blusa. E a blusa, a gola e a manga são com glitter, né? É. E a sua, Laura? A minha. Que coisa mais chique. A minha tem uma bota, uma calça jeans, um cinto e uma blusa que toda é curterosa e azul. Hum, ela fez as unhas, eu não sei não, hein? Da Laura tem mais detalhes. Tem uma bota e ainda tem a unha pintada. O que vocês acharam, pessoal? Vocês gostaram? Ficou muito legal? Deixa muito, muito like quem está fazendo pela Luiza e se inscreve no canal quem está fazendo pela Laura. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e nos nossos redes sociais. Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.